Olá a todos, a vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre melhores e piores. E hoje vou-vos falar sobre os produtos da marca Essence, uma marca super barata que podemos encontrar tanto em Makibeauties como em Wells ou em Supermocados. E hoje vou-vos mostrar todos os produtos que eu tenho desta marca e vou-vos falar um bocadinho sobre cada um deles, um género de review e vou-vos dizer quais é que são os que eu acho que são melhores e os que eu acho que são piores e porquê. Não tenho assim tanta coisa da marca, mas acho que tenho uma quantidade minimamente suficiente para falar aqui um bocadinho sobre cada produto e poder aconselhar-vos da melhor maneira. E portanto, o vídeo de hoje é isso, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar. Eu tentei pôr aqui as coisas um bocado por ordem de como fazemos a maquilhagem. Portanto, vamos começar com primers. Eu tenho dois primers da Essence. Este é o mais recente que eu tenho. Este eu já tenho há coisa de dois ou três meses. E este é o Fresh & Fit Awake Primer. E há muitos produtos destes que estão aqui, que eu encomendo na Makibeauties que são difíceis de encontrar em lojas físicas, ou seja, Wells e Supermocados. Portanto, tudo o que eu falar aqui, o que não houver numa loja física, haverá na Makibeauties ou na Primor, por exemplo. Pronto, este Fresh & Fit é um primer que diz que dá um healthy glow e é minimizador de poros com complexo de vitamina e água de aranjos. Este primer é um género, é tipo sem cor, mas tem um tinte meio prateado. Prateado, champanhe, digo. Ele vem assim nesta cor creme, portanto quase da cor da pele, mas depois quando começamos a espalhar ele perde, não tem qualquer decobertura, ok? Mas depois começa a ficar assim com um aspecto muito luminoso e metálico. É quase um daqueles primers que nós estamos muito habituados a ver em quase todas as marcas que dá um glow debaixo da pele, uma luminosidade. Pelo menos na minha pele eu tenho até alguns poros. Eu não achei que minimizasse muito os poros. No entanto, tem um cheirinho bom, cheira... Tem um cheiro assim relativamente frutado, tal como diz nos ingredientes. Este eu gosto muito. Este aqui, não tanto. Este é o Better Work Gym Proof, e eu este lembro-me perfeitamente que comprei na Makeup Beauty. Este é o Better Work Gym Proof Primer, que é à prova de suor, com proteção suar 20 e instantaneamente faz aquele efeito também de... É o blur effect, portanto aquele efeito de tipo suavizar os poros e a pele. Em termos de suavizar os poros e a pele, mais uma vez, eu não acho que ele seja fantástico. Agora, claramente isto tem bastante proteção suar, porque a primeira vez que apliquei este primer eu não me vou esquecer, eu até olhei para o produto que eu tinha posto na mão para confirmar se eu não tinha posto protetor suar. Porque tem mesmo aquele cheiro clássico a protetor suar, sabe? Tipo, qualquer protetor suar tem aquele cheiro característico, isto cheira tanto a protetor suar. E mesmo a consistência é assim esbranquiçado, azulado. Tem um bocadinho de azulado, mas no entanto é esbranquiçado quando começamos a espalhar. Tem mesmo a consistência de protetor suar. Estão a ver? Deixa mesmo aquele... Quase que deixa aquele filtro esbranquiçado sobre a pele, sabem? Que o protetor suar normalmente costuma deixar. E aquele aspecto de... Esbranquiçado. Por muito que espalhemos, fica sempre com um aspecto assim um bocado mais esbranquiçado, sabem? É mesmo típico de protetor suar. Pelo menos os protetor suar que eu estou habituada a usar. E isto parece, literalmente, que eu apliquei protetor suar no rosto. Isto é mais uma questão de preferência. São ambos baratos, aliás, como tudo na Essence. Portanto, é uma questão de experimentarem. Não sou grande fã deste porque o cheiro é muito intenso e aquele aspecto esbranquiçado eu também não gosto. E aquela sensação de sentir que está algo sobrenome que eu não gosto. Este aqui já acho mais piada. Apesar de não sentir que os poros ficam apagados. Deve um aspecto super luminoso na pele. Ora, de seguida temos uma base e é a única base que eu tenho da Essence. E esta é a Fresh & Fit. É a mesma coleção do Primer, Fresh & Fit. Esta é a Fresh & Fit Awake Makeup. Healthy Glow, também com os complexos vitamínicos, com o Primer e a água de aranos. Agora, tenho de vos dizer uma coisa. A base não é má. Não é das minhas bases favoritas. Sinceramente, eu acho que há bases mais interessantes a um preço mais acessível. Por exemplo, a da Catrice. Não é a Ultra HD. Qualquer coisa HD. E pronto, é aquela pipeta. Eu acho muito melhor que esta. No entanto, eu acho que para uma pele oleosa, usar isto e o Primer da mesma coleção, não dá. Impossível. Eu utilizei passado uma hora e meia. Eu estava... Eu parecia que estava a suar. Eu estava tão luminosa, tão luminosa. Gordurosa. Mesmo estava oleosa, gordurosa, luminosa. Uma mistura. E no primeiro anoite. Portanto, eu olhei-me ao espelho e eu só via branco de reflexo da luz no meu rosto. Portanto, para se notar assim, tanto à noite. Imaginem durante o dia a bola disco-bola que eu não estava. Aconselho esta base mais para uma pele seca, mas não muito seca. Porque, por exemplo, eu utilizei esta base e estava a escamar do nariz por causa do sol. Porque eu apanhei um escaldão, infelizmente, para o nosso de cada dia. Eu não posso ir à praia. E ela agarrou muito nas minhas peles. Em vez de suavizar-se por cima delas. Óbvio que as peles estão cá e não há nada a fazer. Mas uma base mais hidratante, normalmente, fica suavizada por cima das peles. E esta ficou bem agarrada às peles. Portanto, não é. Eu não creio que seja para a pele mais seca. Não sei ao certo. Mas não creio que seja para a pele mais seca. Nem para a pele mais oleosa. Eu acho que é uma base assim para as pessoas que estão no meio. Ok? A pele normal. Normal a mista, neste caso. E normal a seca. Ok? Eu utilizei sozinha e fiquei bastante oleosa com ela. Ok? Portanto, eu não acho que seja mais adequada para a pele mais oleosas. Com um primer modificante por baixo. Ok. It's ok. Não é a base que eu mais adoro no mundo. Mas é ok. E tem cobertura média. Sim. Dá para construir uma média alta. Mas é, essencialmente, média. Não vim a Ana. Eu tenho estado aqui com um bocadinho de design em relação a setting sprays. E quem viu os vídeos há algum tempo. Ou quem viu o vídeo em que eu falei. Deste setting spray da Essence. Vai-me perguntar porquê que eu tentei comprar um segundo setting spray da Essence. Eu comprei este já há séculos. E este setting spray, o Essence Glow To Go Illuminating Setting Spray, foi uma autêntica de joque. Isto é só um spray com um monte de purpurinas. Parece aquelas purpurinas que se usa para uma festa de carnaval ou para uma festa de passagem de ano. Eu parecia o Edward Cullen e este spray é uma de joque. Sério. Achei que foi... É possivelmente o pior spray. Uma abominação à natureza. O pior spray que eu já utilizei. It's a joke. Mas eu... Como eu ouvi youtubers dos Estados Unidos a falarem bem de um spray da Essence que eu ainda não encontrei por cá. Eu decidi dar uma chance a outro diferente. E então eu comprei este Prime & Studio HD Hydra Primer Spray com água de coco. Hidratante e energizante. É um bocadinho melhor que este. No entanto, mais uma vez tem purpurinas. E eu não percebo porquê. Não são tão graves como estas. Estas aqui, isto é... Pfff... Tenta água de coco ou qualquer coisa. Cheira super bem. Isso sim, sem dúvida. Tem um cheiro mesmo assim docinho. Mas... Mais uma vez tem as purpurinas e depois ele deixa a pele muito luminosa. Quando eu digo muito luminosa é ao ponto de eu ter aplicado no rosto e parecia que nem estava a secar. Parecia que eu estava molhada. E portanto, não é mais uma vez um spray que eu gosto. No entanto, talvez numa pele muito seca aplicar um bocadinho. Porque isto consegue ser way too much. Parece que estamos a aplicar óleo no rosto. Se calhar estou a ser um bocadinho exagerada. Mas comigo era o que eu parecia. Era o que eu parecia que eu estava a fazer. Parecia que eu estava a aplicar um bocadinho de óleo no rosto. E mais uma vez tinha purpurinas e... Ok, que não eram tão graves como as outras. Mas mais uma vez não era o que eu estava à procura. E não é definitivamente algo que eu gosto. Vamos passar aqui para pós. E aqui temos muitos vencedores. Temos este Essence Brighten Up Banana Powder. E é compacto. E é o típico Banana Powder que todos estamos habituados. Assim como um pó fixador para utilizarmos nas zonas mais elevadas do rosto. Ou debaixo dos olhos. Ou no centro do rosto. Ou o que for. Para trazer alguma iluminação. E ao contrário de muitos Banana Powders. Este não é demasiado amarelo. Que é fantástico. Porque quando é muito amarelo. Não dá para os tons de pele mais claros. Tem que ser um bocadinho mais esbranquiçado. Ou um bocadinho mais rosado. E este aqui é perfeito. Porque tem um ligeiro tom amarelado. Claramente. Mas é um amarelado esbranquiçado. Ou seja, mesmo para a pele mais clara. Ele funciona super bem. E ilumina bastante. Para além de fixar muito bem a maquilhagem. Temos depois dois iluminadores. Temos um em creme. Que é o So Glow Cream Powder Eyelighter. E hoje já tem há que séculos. Este é mesmo o típico iluminador em cremes. Branquiçado. Champagne. Muito, muito bom. Uma textura fantástica. E super fácil de trabalhar. Super cremoso. E super luminoso. E não tem aqueles chunks. Aqueles pedações de glitter gigantescos. É mesmo só uma iluminação geral bonita. Aquele All Over Glow que todos gostamos. E é ótimo para peles mais claras. Muito fácil de trabalhar. Muito cremosinho. Não pega nas olhadas mais secas do rosto. É só iluminador e bonito. Love it. Fantástico para peles mais claras. E temos um. Que eu falo muitas vezes aqui no canal. E eu sei que é muito difícil de arranjar. Eu encomendei o Ebay e paguei um bocadinho mais por ele do que o preço original dele. Eu nunca o encontrei em Portugal. Nem na Mackey Beauty nem em nada do género. Por isso é que eu tive que encomendar o Ebay. Este foi muito falado nos Estados Unidos quando ele saiu. E já foi há algum tempo. E eu não resisti em comprar porque era Essence. E porque eu... Apesar de eu gostar muito das coisas caras. Eu também gosto das coisas baratas. Eu acho que podemos balancear um bocado a nossa coleção. E ter um bocadinho de ampos para as ocasiões que nós quisermos. E portanto eu realmente senti a falta de um iluminador que fosse suave. Mas pudesse ser forte também. E que fosse barato. E este pronto. Eu encomendei o Ebay e paguei um bocadinho mais que 10€ por ele. Que é muito mais do que normalmente os produtos de Essence custam. Mas ainda assim para a performance dele. Quer dizer, se eu consigo pagar 50€ por um iluminador. Não me custa nada. Embora seja Essence. Não me custa nada pagar mais do que 10€ por um iluminador. O que é ótimo. Apesar de ser Essence. Não faço distinções nesse aspecto. Este é o Essence Pure Nude Highlighter. E quem segue aqui um bocadinho o Youtube. É capaz de já ter visto em alguns canais. Este iluminador eu comprei por recomendação da Kathleen Lights. Que ela falou muito dele. No canal dela. E como dá para ver. Ele assim de repente parece que não é quase iluminador. Parece quase um pó. Com um bocadinho de luminosidade para o rosto. No entanto. Ele consegue ser. É o que eu tenho no rosto. Ele consegue ser suave. Eu carreguei um bocado hoje. Ok? É por isso é que ele está assim pesado. Mas ele consegue ser ligeiramente iluminador. Ok? Consegue ser uma coisa suave. Eu já tenho óleo nos repraços. Portanto eu estou bastante iluminada. Mas estão a ver. Ele consegue ser só ligeiramente iluminador. Dá-se só um glow. Ser uma coisa muito sutil. Fantástico. Para quem se quer iniciar por exemplo um iluminador. E tem um bocadinho de medo daqueles iluminadores muito fortes. Não traz muita atenção à textura. Por ser assim muito suave. Ou se quiserem. Podem carregar duas ou três camadas. Para ele ficar assim como eu tenho. Ou até pôr fix-plus. E fica de chabé. É. E eu acho que faz falta termos iluminador assim na nossa coleção. Eu acho que este é dos únicos assim de suaves que eu tenho na minha coleção. Acho que faz muita falta. Seja uma pessoa que use para maquilhar outras pessoas. Ou seja uma pessoa que use para o dia-a-dia. Eu acho que faz falta ter um produto assim versátil na coleção. Que dê para utilizarmos de uma maneira mais suave ou de uma maneira mais carregada. Como queremos. Depois temos dois blushes. Sendo que este é o mais recente que eu comprei. Este é o Metal Chrome Blush. Este é no tom 10. My name is gold rosé. E é claramente... Foi claramente um erro. Porque isto é muito escuro. Não é muito escuro. É... Não é um tom que para o meu tom de pele dê para ser blush. É demasiado brilhante. Ou seja, tem demasiadas purpurinas. E também é escuro demais para ser iluminador. Porque eu quando olho para ele pensei vou utilizar como iluminador. Mas não. Por muito que eu me bronzeie ou falsamente bronzeie ou o que for. Eu nunca chego ao ponto de poder realizar isto como iluminador. Como blush fico com muitas purpurinas aqui. E não serve como cor de blush. Só um traje aqui. Um dourado esquisito para esta zona. E portanto este foi um erro. No entanto, eu acho que isto como iluminador para uma pele mais escura. É possível que seja bem bonito. Porque o tom a ver. É assim bem refletivo. Demasiado refletivo para blush na minha opinião. Mas para uma pele escura. Tipo negra mesmo. Acho que isto é fantástico. Para mim foi um fail autêntico. Não é cor de blush. Não é cor de iluminador. Não é cor de praticamente nada. No máximo vou utilizá-lo. Ou em clientes com um tom de pele negro. Médio escuro. Ou em tom como sombra. Portanto, estes. Eu adoro estes blushes. Estes são os Matte Touch Blush. Este é o tom de 10. Peach Me Up. Não é bem peach. Isto para mim é mais um rosa do que um peach. E são ótimos. Não tenho grande coisa a dizer sobre eles. É o mesmo packaging do que o outro blush. Assim acrílico. Mas pronto. É fantástico. É mesmo daqueles blushes que dão performance a um preço inacreditável. Há várias cores. Super pigmentados. Dura imenso tempo. Não têm brilhos demasiados. Não têm muito kickback. Estes blushes não têm quase kickback nenhum. Que é raro encontrar assim um preço acessível. Blushes que não tenham muito kickback. E acho fantástico. Só tenho pena. É que a cor se chama Peach Me Up. E eu este lembro um dia que mandei da Makeup Beauty. E este é que era um peach. E é tipo um rosa. Mas é bonito. Fim com produtos de rosto. Temos também um bronzer. E este é o Essence Luminous Matte Bronzer. E eu comprei o tom mais claro que é o 1. Que é o Sunshine. E há, creio que há mais um tom. Não sei se são um ou se são dois. Mas eu acho que é só mais um tom. Estes são bronzers com dois tons. E com um bocadinho de luminosidade. Não são aqueles bronzers completamente mattes. Sendo que neste caso. Este parece super claro. Mas é o bronzer que eu tenho nas maçãs do rosto. Aqui na testa. E é um bronzer que está bom agora para mim. Que estou um bocadinho de nada bronzeada. Um bocadinho. Um bocadinho de nada. Está fantástico. Adoro. Porque não tem pedaços de brilho. Não tem pedaços de glitter, digo. Mas dá uma luminosidade de sol. Sabem? Bonita. O que eu normalmente faço é. Passo à volta com o pincel. Na parte mais escura. Depois venho buscar só um bocadinho do centro. Porque o centro é o que tem mais luminosidade. Não é purpurinas. Mas tem mais luminosidade. E depois aplico super pigmentado. Super fácil de trabalhar. Super bonito. Eu adoro a cor. Papéis claros. E por fim. Temos este palete que eu comprei mais recentemente. E arrependi-me um bocado. Porque as purpurinas destes produtos são. Não são um shine. Não são um glow. Não são uma luminosidade. São purpurinas mesmo pedaços. E eu não adoro quando é assim. Esta é a Glow Palette. Glow Highlighter Palette. E traz um blush. Isto tem-me que a perceber muito bem o que é que é. Se isto é suposto ser um bronzer. É demasiado. Tem demasiado glitter. Mas glitter profundo. Não tem uma purpurininha. Tem muito glitter. E depois tem estes dois iluminadores. Eu creio. Que isto são três iluminadores. Um papel muito claro. Um papel médio. E um papel escuro. Se bem que isto não é papel muito escuro. Mas dá um papel escuro. E um blush. No entanto. Todos eles. Se calhar o que é ainda melhorzinho é o esbranquiçado. Que é o que tem menos purpurinas vá. Daquelas muito agressivas. Mas todos os outros têm purpurinas zonas. Sabem. Aquelas purpurinas. Pedaços. Sabem. E não fica bonito no rosto. Não fica. I don't like it. Muito rapidamente vamos falar de sobrancelhas. Tenho que falar aqui de um produto que é fantástico. Da Essence. Que é um autêntico dupe para um produto mais caro. Da marca Benefit. Neste caso é um dupe para o Gimme Brow. Este é o Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. E é exatamente igual. As cores não são tão spot on perfeitas. Mas é exatamente igual em termos de performance quanto ao Gimme Brow. É uma daquelas escovinhas muito pequeninas. Ok. Tipo escovas de máscara de pestanas. Mas bem mais pequeninas. Que é para pentearmos as sobrancelhas. Toda a gente sabe mais ou menos como é que um gel de sobrancelhas funciona. Tem um bocadinho de cor. Pentei as sobrancelhas e fixas. E no caso do Gimme Brow e deste. Que é mesmo praticamente igual. Tem umas fibrazinhas que ajudam a preencher mais as sobrancelhas. E darem aquele efeito mais cheio. E realmente isto é muito bom. Vale todo o dinheiro. Vale super a pena. Depois tenho também este produto de sobrancelhas. Este. Eu não adoro. Mas eu acho que não adoro. Porque eu não comprei a cor correta para mim. Este é o Eyebrow Designer. Este é no tom Dark Chocolate. Ou seja, é claramente muito escuro para mim. Não é mau. É um lápis normal. Aqueles clássicos de afiar. Aqui na tampa tem uma escovinha para pentear as sobrancelhas. E é um lápis muito regular de sobrancelhas. Os tons são todos bastante acinzentados. O que é bom. Porque vai procurar um bocadinho os tons acinzentados das nossas sobrancelhas. E nesse aspecto eles não escolheram mal os tons. Eu acho que os tons estão todos muito bem escolhidos. Eu é que escolhi mal no meu. Não dura assim tanto. Não é um produto à prova de água nem nada. Mas se fixarem por exemplo com um gelzinho destes. Está perfeito. Está fantástico. Last but not least. Temos aqui vários produtos de olhos que eu quero falar. No entanto. Antes de falar de máscaras de pestanas. Quero falar de dois primers que eu tenho. Sendo que tenho este Essence Glitter Primer. Get Your Glitter On. E é um primer para utilizar com glitter. É aqueles primers normais. Tipo quase sem cor. Ok. Se bem que este tem um bocadinho de um tinte rosado. Ok. Champanhe rosado. Mas é mais pó rosado. Estão a ver. Este tinte aqui rosado. É o que isto tem. Portanto. Não é completamente transparente. Mas depois quer dizer. Quando nós vamos aplicar glitter por cima. Não faz grande diferença. Não achei que fosse o primer de glitter mais pegajoso que existe. O bom dos primers de glitter. É que são bastante pegajosos. Ou seja. Nós aplicamos o glitter por cima. E o glitter cola bastante. Daí precisarmos do primer. E este aqui. Eu sinto que não é pegajoso. Quase parece um primer de olhos normal. E não de purpurinas. E tem o primer normal de pálpebras. Que é o Eye Heart Color Intensifying Eye Shadow Base. E parece quase uma embalagem de concealer. Ok. Depois quando tiramos. Vem assim com aquele aplicador básico de concealer. E depois tem o mesmo tipo de cor de concealer. E funciona bem. É assim. Em termos de primers mais baratos para os olhos. Eu continuo a gostar mais do da Milani. O Eye Shadow Primer. Acho que realmente esse aí. É dura. 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 No entanto. Se quiserem utilizar. Se não tiverem as pálpebras muito oleosas. It's ok. Se tiverem as pálpebras muito oleosas como eu. Eu diria para irem para o Milani Eye Shadow Primer. Se calhar é tipo mais 1 ou 2 euros. Se calhar mais 2 ou 3 euros. Vá. Mas funciona bem melhor. Não que este seja mau. Ok. Mas acho que há um bocadinho melhores. Um preço mais acessível afinal era em mim. Enfim temos um eyeliner. Que eu tenho mesmo que falar que eu acho este eyeliner fantástico. Isto é um eyeliner líquido. Mas daqueles líquidos de pincel. Não é canete. Ok. É mesmo tipo pincel. Isto faz-me lembrar muito o da Debalme. O Swing Liner. Que é um bocadinho mais caro. E é assim. Num pincel fácil de utilizar. O pincel é muito importante. Este pincel é muito fácil de utilizar. Porque é super. É pincel primeiro. Não é tipo aqueles feltros que secam. E depois. Porque é super dobrável. É tipo. É mesmo maleável. Ou seja. Dá para deitarem um loiro. Dá para fazerem um mazinha com bastante precisão. Dá para fazerem. É muito fácil de utilizar. Ok. Óbvio que estes eyeliners assim. São um bocadinho mais difíceis de utilizar do que as canetas. Mas quem se dá bem com este tipo de eyeliners. Vai gostar muito deste. Super. Super. Super preto. Não tem problemas de pigmentação. Ok. Seca completamente mate. É muito bom. Este é o Liquid Ink Eyeliner. E este é o azul. Que é o Waterproof. Máscaras de pestanas. Temos aqui 4. E vamos dividir isto assim. As fantásticas. E as not so good. Sendo que a pior de todas. Que eu utilizei. Foi esta. Eu sei que é imensa gente. A gostar desta máscara de pestanas. Eu vejo um monte de reviews. Se per make a beauty etc. Ou em Wells. Esta tem sempre. Um monte de estrelas. Mas eu acho horrível. Esta é a The False Lashes Mascara. Extreme Volume. And Curl. Esta já é antiga. Se não estou em erro. Tem uma escova. Que eu até acho mais. Aquela escova clássica. Não é? Não é de borracha. É escova-escova. Não é? Copião. E é assim meio curvada. E o facto de ser curvada é bom. Porque faz com que enrole bastante para cima as pestanas. Mas no entanto. A fórmula é muito líquida. E ao contrário destas duas. Que a fórmula óbvio no início vem sempre um bocadinho mais líquida. Mas ao contrário destas duas que dá para construir. Com esta aqui. As pestanas ficam coladas umas às outras. E sinto que por exemplo estas aqui quanto mais secam melhores ficam. E esta aqui eu sinto que não seca simplesmente. Não funcionou. Eu fiquei com as pestanas todas coladas. Eu não conseguia descolar elas por nada. E ela. Eu ainda pensei que ela ia secar passado um bocado. Mas ela simplesmente não está a secar. É sempre muito, muito líquida. E eu não gosto desta. E esta aqui. Não é assim tão má quanto isso. Mas também não é fantástica. Esta é Instant Volume Boost. Smudge Proofy Intense Black. Ready in 10 Seconds. Realmente é super, super preta mais uma vez. E esta já tem uma fórmula que seca um bocadinho mais. Mesmo género de escova. Mas esta parece uma espiral. Mas mais uma vez dá o mesmo género de efeito. Deixa as pestanas muito, muito, muito coladas. Dá um bocadinho mais de volume do que esta. Esta aqui eu sinto que enrola mais e alonga mais. Mas deixa as todas coladas. E não deixa volume. Esta dá um bocadinho mais de volume. Mas elas acabam por colar muito. E eu sinto que com esta ficam muitas bolinhas no fim das pestanas. É uma questão de gosto pessoal, sinceramente. Mas estas duas, agora para acabar muito bem. São máscaras pestanas que eu adoro. Sinto que esta é uma das minhas máscaras favoritas ever. Caras ou baratas. Que é a Volume Stylist Lash Extension Mascara. Com fibras alongantes. Alongantes, é assim que se diz? E esta eu comprei porque tinha visto na internet que era muito parecida à Dash Paradise. E realmente ela dá. Aquela pestana fofinha, volumosa. E parece que nos multiplica as pestanas. É tudo o que eu quero. Quanto mais seca, melhor fica. E esta é muito o mesmo género. Se bem que eu acho que esta é mais dramática. Digo, esta aqui dá volume e dá muito alongamento também. Esta aqui eu sinto que dá mais volume e preenche mais. Não sei como explicar. Esta é a Lash Princess e esta é a False Lash Effect Mascara. Eles têm outras da Lash Princess, mas esta aqui é a que eu mais gosto. Mesmo género de escova. São as duas escovas muito, muito parecidas. E o efeito também é bastante parecido, se querem que vos diga. Gosto um bocadinho mais desta Lash Extension, se calhar porque ela tem as fibras que enchem um bocadinho a pestana, ok? Mas estão a ver as escovas? Ups, já me sujei. As escovas são muito parecidas. E pronto, é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que são os vossos produtos favoritos da marca Essence. Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever para deixar o canal e até o próximo vídeo. Tchau.